Arquidiocese de Terezina, Diaconia Nossa Senhora da Saúde. O que é a Diaconia da Saúde? É um serviço setorizado, estável e confiado a um diácono permanente, que se dedica a uma ação evangelizadora do povo de Deus, através do Ministério da Caridade, nos hospitais públicos e particulares, nas pensões, nas casas de acolhida da Ação Social Arquidiocesana Asa e em casa de recuperação terapêutica. Qual é a mística da Diaconia da Saúde? A mística deste serviço é inspirada em Cristo Misericordioso, o mesmo que percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. A compaixão diante dos excluídos e marginalizados do seu tempo é também a opção da Igreja hoje, sobretudo em campo pastoral tão exigente como o da saúde. A visita e o acompanhamento dos enfermos nos moldes da pedagogia evangelizadora de Jesus anima a fé e motiva o encontro com Deus, dando à enfermidade o precioso sentido de participação no sofrimento redentor de Cristo. Na missão da Diaconia da Saúde, tanto as orações quanto as iniciativas pastorais convergem para o grande desejo de que a saúde se difunda sobre a terra. A dimensão da caridade compõe essencialmente o tripé do Ministério Diaconal e, ao mesmo tempo, é indispensável em todos os esforços da Igreja. Na carta do apóstolo Tiago, se encontra esta frase Então, não é de hoje que a Igreja acredita que a oração da fé salva o enfermo. E a salvação de Deus é total, na alma e no corpo. Na Diaconia da Saúde, nós pudemos ver o lado da unção do enfermo. Eu mesma já estive, eu tive uma época de 97, 98, eu tive um canso de mama e, graças a Deus, eu fui assistida pelo sacerdote e pude ter mais força. Música 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 O ser humano não é só corpo, ele é corpo e espírito. O espírito é alimentado pela música. A música que causa em nós boas lembranças, traz a nós a imaginação, ela reaviva em nossos corações o que age melhor, estimulando, principalmente, também espiritualmente, o paciente, fazendo com que ele melhore, que a felicidade alcance o coração, ainda que naquela situação. Música Música Uma visita ideal é aquela que o agente da Diaconia da Saúde vai ao leito do doente consciente de que o papel dele é de ouvir aquele que está doente e de levar uma palavra de conforto, de alegria e também a palavra de Deus. Não é trabalho, é uma missão mesmo, né? Vocês estão aqui em missão, né? Estive no HGV com meu esposo quase seis meses. Gostei muito de toda a equipe do hospital. me deu muito apoio, passava na enfermaria que eu estava, juntava os benditos da igreja. Para mim, era uma alegria. Música As pessoas mais otimistas que encaram melhor os seus problemas, as pessoas mais felizes, elas organicamente têm uma imunidade melhor e respondem melhor as recuperações, né? Elas se recuperam mais fácil, mais rapidamente, né? Nas doenças. Foi uma coisa muito boa eu fazendo aqui, para as mães, para as crianças, para a gente ficar mais animada, para a gente ficar mais com fé ainda. Eu fui com fé em Deus que a gente ia sair logo, logo para aqui do meu neto. Essa visita que o diácono realiza aqui no hospital para esses pacientes se torna, assim, de grande importância porque eleva a autoestima do paciente, ele melhora a sua saúde mais rapidamente, ele aumenta a fé que ele tem em Deus, ele tem mais paciência para esperar pela sua recuperação, né? Então, tudo isso eu acho importante para essas visitas com esse... dessa forma, né? Que é realizada com esse paciente aqui no hospital. Daí o que eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus residentes, que a doença é muito mais enfrentada com a fé e a coragem do que propriamente com a medicina. Eu comecei a assistir a medicina, comecei a pedir. Aí eu sentia que comecei a se livrar. E nesse dia o médico veio com o aparelho, botou, foi provado que eu recebia a graça. Foi provado, eu recebia aqui, gente, assistindo, todo dia assistia e eu pedia. E eu tive a graça de sair com o meu marido com as duas pernas e aqui com as duas pernas dele. É como se, por exemplo, o indivíduo fosse vítima de um naufrágio no mar e se ele não tem a visão de uma ilha, ele morre. Mas se ele tem a visão de um pedaço de terra, ele vai encontrar forças não se sabe aonde para chegar naquela terra. Queremos agradecer a Jesus e a você e a sua equipe por ter nos acompanhado espiritualmente, ter nos dado assistência. Nós somos grátis porque a sua palavra nos comportou a cultura do Evangelho, a novembra que foi feita, a celebração da palavra que acompanhamos aos domingos. Então, tudo isso nos foi confortando e nos ajudou muito. O doente, ele tendo essa visão da terra, que no caso é a febre que vai ficar com, o organismo dele todo se mobiliza em termos hormonais e em termos de imunidade e encontra forças para resistir às adversidades da doença. E ele termina recendo. São bem-vindas e é uma injeção de ânimo tanto para o paciente quanto para o acompanhante. E a palavra de Deus é sempre bem-vinda, sempre bem-recebida e acolhida tanto no ambiente quanto nos nossos corações. Na hora que você anuncia a palavra que ela fosse sai de vento para fora e é muito lindo ver o sorriso deles, ver a felicidade, a alegria no coração de cada um. Isso é muito gratificante, gente. Nós precisamos sair mais, precisamos anunciar mais a palavra do Senhor, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. Ele sofreu um acidente com uma queda de cavalo, quebrou a coluna sobre o carro. E tenho recebido muitas visitas, principalmente a do Ramiro. Uma pessoa muito do coração imenso, que tem feito muita companhia aqui com meu filho, animado com ele. Feito muitas orações, muitas rezas. Graças a Deus, meu filho se sente muito bem com a presença dele. Oi, João Renato. Bom dia. Tudo bem? Eu sou a Sarah Menezes, atleta do Piauí. Faço judô. E eu vim aqui para dizer que logo você vai estar bem. Eu tenho certeza que você vai voltar a fazer todos os movimentos e você vai ser um garoto feliz. Um grande abraço e sucesso. Força sempre. Acredita sempre. Tudo é possível. Beijo. A Diagonia da Saúde Interessante está de parabéns pela iniciativa, né? Para oferecer aos hospitais esse tipo, esse instrumento de recuperação. Ó Virgem Santa que sois a saúde do enfermo Refúgio dos pecadores e consoladora dos aflitos derramai vossas graças a todos os necessitados do teu infinito amor interceda por todos aqueles que sofrem na dor nossa senhora da saúde rogai por nós misericórdia e bondade nós encontramos no teu colo de mãe e nos dê a saúde do corpo estendei sobre nós ó mãe teu manto de luz e nos mostre o caminho que leva ao teu filho Jesus ó imaculado coração de Maria peço sua proteção para todas as famílias virgem santa escolhida por Deus por tantas virtudes cuida protege abençoe nossa senhora da saúde